Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga, você que está no campo, na cidade? O AgroRecord começa agora, nesse último domingo de maio, dia 29. Confere só o que a gente preparou para você. Você vai conhecer a região de Goiás, conhecida pela produção de vinhos especiais. Os vinhedos viraram pontos turísticos. O aumento da utilização de máquinas agrícolas aquece o mercado de peças para a fabricação e manutenção, o que tem provocado atraso na entrega de novas máquinas e no serviço de troca de peças. E na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como é a produção de viola, os talentos de quem faz e de quem toca o instrumento preferido do sertanejo. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no AgroRecord. Está imperdível, viu? Vem com a gente. E uma plantação de mais de 3 hectares de uvas tem feito sucesso no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. A região, que é famosa pela produção de vinhos de qualidade, é beneficiada pelas condições climáticas favoráveis ao cultivo da uva. O Vinhedo Girassol faz parte do complexo turístico Cachoeira do Girassol, que fica a 65 quilômetros da área central de Brasília. E para chegar até a propriedade, localizada em Cocalzinho, em torno do DF, ainda é preciso pegar 2 quilômetros de estrada de chão. Mas te garanto que passa rapidinho. Durante o caminho, o visual é de tirar o fôlego. A vista desse ponto se expande entre o verde da mata e o azul do céu. Tivemos que parar um pouquinho para contemplar a natureza. E olha que a paz que esse lugar traz é surreal. E isso porque ainda nem chegamos ao destino final. Te convido a vir com a gente. Vem! Ao parar na recepção, fomos recebidos pelo produtor rural e responsável pelo espaço, Sérgio Rezende. Juntos, seguimos para a área de produção do complexo turístico, o Parreiral. Eu poderia te adiantar um pouquinho da história do produtor, Mas vou deixar que ele mesmo se apresente. Olha, aqui a gente faz um pouco de tudo. A gente coloca a mão na massa. Sempre eu estou no vinhedo, verificando as condições da parreira. Porque de um dia para o outro, tudo pode mudar. Um fungo pode entrar, pode estar nas vinhas, nas folhas. Então a gente tem que estar muito atento. Além disso, eu faço um trabalho de comercialização do vinho. Sou responsável por essa situação aqui na fazenda. E a gente vai desenvolvendo outras tarefas também no dia a dia. Ao todo, a propriedade tem uma área de 460 hectares. Viemos até o vinhedo acompanhar de perto a produção da uva cirrá. Atualmente, são cerca de 10 mil plantas que podem render até 12 mil vinhos. Mas antes de chegar ao vinho, todo o processo começa aqui. Foram três anos para a primeira colheita. O ciclo de plantação da uva dura de 140 a 160 dias a cada poda. São duas podas por ano. Três anos porque quando as uvas vão se estabilizando, o vinho vai ficando melhor. Então, a nossa primeira safra, nós tivemos alguma colheita antes, mas nós não vinificamos. As mudas se adaptaram bem ao cerrado por causa dos processos técnicos, como a irrigação por gotejamento e também pelo sistema de dupla poda. Há 15 anos que eu trabalho pesquisando, entendeu? Então a gente vai implantando situações diferentes. Para que a gente também possa, de repente, fazer um vinho sem agrotóxicos, sem produtos químicos. É plenamente viável. Segundo o produtor, é possível colher até 16 toneladas por ano. E a expectativa é aumentar ainda mais a produção e a colheita da próxima safra. 800 garrafas foram as primeiras safras. Agora, safra 2021, nós vamos passar de 4 mil garrafas. Em 2022, nós vamos para 6 mil garrafas. Em 2023, vamos para 8 mil. Em 2024, 2025, vamos passar de 10 mil garrafas. As vinhas já têm sete anos. Já estão estabilizadas. Já estão produzindo uma quantidade. Agora, a gente vai melhorando algumas situações do parreiral para ganhar mais produtividade e aumentando a qualidade paulatinamente. E através desses processos, ele consegue fazer a bebida chegar ao ponto exato em sabor e harmonização. Você pode fazer um vinho de várias maneiras. Se você deixar, por exemplo, uma planta com muitos frutos, vai dar um vinho um pouco menos encorpado. No nosso caso, nós queremos fazer um vinho encorpado com bastante complexidade aromática e de sabores. Então, esses aromas, eles passam por tabaco, chocolate, pimenta. O vinho Sirá tem muita característica dele. É um vinho especiado. Especiarias, pimenta preta, entendeu? E ele pode até mesmo cair para um pimentão. Só que o pimentão não é muito bem visto. Então, o nosso vinho denota mais um vinho com uma maturidade muito boa. Porque aqui no Cerrado, a gente tem pouca incidência de chuvas na época da colheita. Então, a gente consegue esticar essa maturidade da uva para colher uma uva com um grau de maturidade excelente. As uvas de altitude, acima de mil metros, que é igual, por exemplo, o caso de Cocalzinho de Goiás, está acima a mais de mil metros. A uva já amadurece, já um pouco mais lento, o metabolismo diminui. Com isso, ela consegue características mais específicas, um teor de açúcar maior e também algumas características que diferem realmente. Se tornam um vinho mais encorpado, um vinho diferente dos de baixa altitude. É um vinho, eu diria que para o vinho de baixa altitude, é um vinho mais frutado, mais leve, para pratos menos condimentados. E já os vinhos de altitude, igual o de Cocalzinho, é um vinho mais encorpado, um vinho que requer pratos mais condimentados. Um vinho que tem uma característica mais marcante. Então, consequentemente, dá um vinho de melhor qualidade. Se você aí de casa gostou até aqui e ficou curioso para saber ainda mais, eu te conto. O espaço cresceu tanto que se transformou em um passeio turístico na região. Agora, eles também oferecem o Wine Tour, que é um passeio completo pelo vinhedo. Além disso, contemplam a vista do mirante e passam por experiências gastronômicas. Primeiro, a gente toma um cafezinho da roça e depois a gente vem aqui para o vinhedo. Aí eu faço as explicações, tiro dúvidas, tudo referente às vinhas. Eu explico para o pessoal que tem uma caminhada de mais 300 metros. Depois de subir um pouquinho aqui no vinhedo, que é uma região montanhosa, nós estamos a 1.090 metros. Nós vamos para o vinhedo e lá tem uma vista deslumbrante da Serra dos Pirineus, das fazendas em volta. Depois a gente desce do vinhedo, já com bastante sede, toma uma aguinha, um espumante e aí começa a viagem gastronômica. A gente coloca mais um vinho nacional. Sempre eu tento escolher um vinho nacional, se rar, de outra região, para que a gente possa fazer um comparativo. E depois o nosso vinho. Então, e o almoço é completo. Tem entrada, prato principal e sobremesa. Um passeio incrível e completo para toda a família. Os visitantes aproveitam das belezas e calmarias que as paisagens do Cerrado oferecem. O terra fecha esse nosso estado de Goiás, né, gente? Olha só, e além da produção de vinhos, o produtor também aproveita para fazer disso um outro negócio, que é o turismo. Parabéns aí. E linda, linda, realmente, é uma imagem de encher os olhos. Eu tenho certeza que recebe muita gente aí, tanto para beber o vinho, quanto para contemplar a paisagem. A falta de peças e componentes para a indústria de máquinas e implementos agrícolas tem provocado atraso nas entregas e aumento de preços. Isso dos equipamentos. Ainda assim, os números apontam para uma recuperação do setor em relação ao período da pandemia. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Gonçalves. Essa fazenda que fica no município de Bonfinópolis tem 108 hectares plantados com laranja. São cerca de 41 mil pés da fruta. Para fazer o manejo de todo o laranjal, o produtor Eduardo de Paula precisa de 14 tratores com implementos. Mas desde o início da pandemia, ele está sofrendo com a falta de peças de reposição. Peças, acessórios da linha agrícola inteira, está com dificuldade, não está fácil. Os preços se elevaram bastante. Sempre que é passado para a gente, é que demora porque não está tendo estoque, tem que vir de outra regional. E nisso a gente sai prejudicado por questão do tempo. Cinco tratores são novos e ele deixa as máquinas separadas. É que elas são usadas somente para a pulverização do laranjal. E não podem ficar paradas por falta de manutenção ou peças. Porque se tiver um ataque de pragas, é necessário entrar rapidamente com herbicidas e fungicidas, para não ter prejuízo com a perda de frutas. Por isso, o produtor trabalha com planejamento das revisões do maquinário. A gente aprimorou aumentando um pouco mais de máquinas agrícolas, porque se caso alguma estragar, não parar. E os tratores que não podem parar, faz toda uma previsão de horas, para quando for chegando perto da revisão, já passa o levantamento de peças que vai precisar, para não passar do tempo. Agora, quando é quebrar as peças que estragam mais, a gente tem em estoque. E quando acontece alguma coisa, a gente tem outras máquinas para entrar no local. Muitos produtores estão tendo dificuldades de encontrar peças de implementos. Essa podadeira é utilizada no laranjal. Quando a faca perde o corte ou quebra, precisa ser trocada. Mas, segundo o produtor, existe falta de estoque no mercado. E isso preocupa, já que na roça, o ciclo da planta não para. E a máquina também não pode ficar parada. A variação de preço também anda incomodando. Cada vez que o produtor rural vai na loja, as peças, principalmente as de aço, estão com valores diferentes. Varia bastante. Uma por questão, eu acho, de não ter estoque, né? Então, cada dia que o comerciante compra é um preço e quando vai revender, tem que acompanhar. Em Rio Verde, na região sudoeste do estado, o produtor também está com dificuldade para encontrar peças para máquinas e implementos. O repórter Gabriel Buozzi mostra para a gente agora. No começo da pandemia, tivemos muitas empresas que ficaram muito tempo fechadas. Então, o ciclo de funcionário diminuiu bastante. O começo foi assim. Agora, não. Agora, estamos sem falta de matéria-prima. Bruno comentou comigo, inclusive, que quando as máquinas vêm para cá, dependendo da peça que essa máquina precisa, o serviço pode ficar parado por até 10 dias. É isso mesmo, Bruno? Como está a questão do prazo para a realização desses serviços? Até mais. Mas a gente pede no prazo de 7 a 10 dias. Quais são os prejuízos que vocês acumulam aí? Olha, ocupa espaço, né? Para trazer outras máquinas. Mão de obra também demora a executar o serviço. E também o produtor rural. Nesta loja multimarca Janápolis, o produtor vai encontrar as peças que estragam com mais facilidade. Mas, segundo o dono, no período crítico da pandemia, foi difícil. Fazemos o pedido das peças e acaba que é 20 dias, 45 dias, 60 dias, mas agora já está normalizando. Tivemos até 90 dias para entregar, né? A gente faz nossas compras programadas aí para ter uns preços melhores, para atender os clientes, né? Então acaba que está normalizando e vamos torcer para que volte a como era antes da pandemia, né? Nesta época do ano, o produtor rural coloca as máquinas para manutenção, já que a colheita praticamente acabou. E o plantio só vai ser lá no final de setembro e nos meses de outubro e novembro. Essa oficina está cheia, vários tratores assim, desmontados. De acordo com o dono da empresa, algumas máquinas ainda não foram entregues aos donos, porque as peças ainda não chegaram aqui. É que existe uma dificuldade de encontrar peças de reposição no mercado. Outra dificuldade é encontrar mecânicos de máquinas agrícolas. Aqui nesta oficina são quatro profissionais. Quando não estão aqui, vão para a roça revisar as máquinas. Eu tenho aqueles serviços que são mais rápidos, né? O cliente não tem tempo para mandar a máquina para cá. A gente desloca até a fazenda, fazemos o serviço lá. E aqueles que são um pouco mais demorados, nós trazemos aqui para a oficina e fazemos a manutenção. Uma solução que pode ser mais rápida é comprar peças pela internet. O chamado e-commerce está crescendo no meio rural e virou tendência de mercado. Tem até empresa especializada em atender as demandas do agro, somente pelas compras na internet. Ele vai entrar no site, vai escolher a quantidade do produto, vai colocar lá o CEP dele, os dados básicos para fazer o envio. Vai colocar informações de compra, né? Se ele quer comprar por boleto, cartão de crédito, débito ou até Pix. E depois que a compra tiver sido aprovada, ele pode acompanhar o envio e só aguardar chegar na residência dele. É bem simples. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E o Senar Goiás oferece mais de 15 cursos gratuitos voltados para a pecuária, além da assistência técnica e gerencial e programas de capacitação. Em paralelo, o sistema FAEG-Senar e FAG trabalha para ajudar os produtores em diversas demandas, como no cancelamento de multas que foram aplicadas entre 2014 e 2022. E o Edson Novaes, que é diretor executivo do IFAG, começa explicando para a gente o motivo dessas autuações. Oi, Edson. Então, essas multas, essas autuações, elas se originaram pelo fato dos produtores, dos pecuaristas terem emitido a guia de trânsito animal, o GTA, e não terem emitido a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal respectiva. Uma vez que as operações de comercialização e transferência de gado internuais são isentas de ICMS. Então, pelo fato de serem isentas de ICMS, os produtores não deveriam ter sido autuados como foram autuados. Nesse sentido, a Federação vem trabalhando desde então para poder anular essas autuações e fazer justiça aos produtores que não teriam que ter sido autuados em função de que as operações eram isentas de ICMS. Edson, o sistema FAEG-Senar está orientando o produtor? A Federação da Agricultura fez um modelo de requerimento e tem orientado os produtores rurais e pecuaristas do estado de Goiás que foram autuados a protocolar esse requerimento na Agenfa ou Delegacia Fiscal da Secretaria da Fazenda mais próxima do seu município, ou mesmo aqui na Secretaria da Fazenda em Goiânia, para que ele possa protocolar dentro desse prazo em que a lei está valendo, porque essa lei está valendo, está em vigor, dando a anulação dessas autuações. Em função disso, a Federação orienta os produtores rurais e os pecuaristas que foram autuados para que possam preencher esse requerimento e protocolar na Agenfa e nas delegacias fiscais mais próximas para terem direito, sim, a essa remissão, a essa anulação. E onde que o produtor pode acessar os requerimentos para cancelar as multas? Bem, nós temos aí várias alternativas que o produtor pode procurar para poder buscar esse requerimento e para que possa protocolar nas delegacias fiscais da Secretaria da Fazenda. Ele pode procurar o Sindicato Rural Patronal mais próximo do município dele ou ele pode acessar o site da FAEG, do SEMA FAEG, através do site www.sistemafaeg.com.br ou pelo telefone da Federação da Agricultura, o 62-396-2200, onde nós temos aqui pessoas capacitadas para atendê-lo e orientá-lo da melhor forma possível. Edson, vamos encerrar falando, então, de qualificação? É importantíssimo, né? Hoje nós temos aí o Senar com inúmeros cursos, inúmeras soluções para os pecuários, para os produtores rurais. E para poder ter acesso aos cursos direcionados especificamente à saúde de pecuária ou a qualquer curso que os produtores necessitarem, eles podem procurar o Sindicato Rural mais próximo da sua região, né? Ou mesmo entrar aí no site do Senar, né? Através do www.sistemafaeg.com.br e verificar a melhor forma dele poder ter acesso a esses cursos e esses treinamentos. Obrigada, viu, Edson, pelas explicações. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, olha só. Primeiro intervalinho do AgroRecord, mas é muito rápido, você já sabe. Daqui a pouco, a gente vai falar da queda na temperatura acompanhada de geadas que provocou perdas na produção de hortaliças e frutas. E ainda hoje, tem uma reportagem especial sobre a produção de viola. Você vai conhecer um lugar onde é feito um instrumento que toca o coração dos apaixonados por música sertaneja ou caipira, aqueles clássicos, né? Quem não é? Tá imperdível, viu? Volto já já. Não disse que era rapidinho, voltamos com o AgroRecord deste domingo. E aí, como está seu domingo? Já está começando a pensar no almoço aí para a família, para os amigos? Fica ligadinho aqui, viu, no AgroRecord, que ainda tem muita informação para você. E a queda na temperatura causou prejuízos no campo. Teve produtor de hortaliças que perdeu boa parte da plantação por conta das geadas. Quem vai mostrar para a gente é o Leonardo Gonçalves. O frio intenso que atingiu Goiás e parte do Brasil causou prejuízos no campo. As hortaliças, verduras e legumes foram as mais prejudicadas. Ninguém esperava, né, que ia acontecer isso, né? Por mais que a notícia ia ser de 4 graus, mas como aqui não é propício a esse frio todo, né? Aí acabou pegando-se prevenido, né? Teve muitos prejuízos, né? Na hortaliça, nas outras plantas aí também, igual o milho, né? Aqui na região, muitos, bananal, queimou tudo, né? Dependendo da intensidade do frio, pode prejudicar o desenvolvimento da planta. E no caso da geada, toda a plantação pode ser comprometida. Essa plantação de pimenta foi afetada. As folhas caíram e o gelo que ficou na pimenta também estragou o condimento culinário. Olhando assim, dá até uma tristeza. As folhas estão praticamente todas requeimadas. Além disso, o prejuízo é gigantesco aqui no abobral. As flores não desenvolveram, elas soltam com facilidade. E a abóbora não gosta de frio. Por isso, é grande o prejuízo aqui na horta. As folhas dos pés de banana nanica estão escuras devido à geada. Esse bananal tem cerca de 3 hectares. E a plantação foi comprometida por causa dessa queda brusca de temperatura. Já o chuchu foi o mais prejudicado. O Eder plantou 2 hectares desse legume. E, segundo o horticultor, fazia tempo que ele não via uma geada tão forte na região. Vai gastar mais e a planta vai produzir menos. Por ela ter intoxicado com essa geada. Então, vai demorar a produzir e vai produzir bem menos. Ou seja, a longo prazo, é 6 meses de menos produto. Porque, para dar certo, você teria que plantar de novo. De acordo com o horticultor, pode haver queda na oferta de verduras e legumes no mercado. Por causa da geada desse mês de maio. Além disso, o preço dos alimentos pode aumentar ainda mais. A falta é imediata. 30, 40 dias, no mínimo, não vai ter produto. Não vai ter. Esses produtos mais perecíveis, infelizmente, vai ficar uns 30 dias em falta geral. No Goiás é onde caiu geral. O Éder prevê um prejuízo de 20 a 30 mil reais por causa da forte geada. Mas ele está tentando salvar algumas plantas. Por isso, está irrigando a horta todos os dias. E tem que entrar com adubo foliar. De imediato, já entramos com adubo foliar, aminoácido. Essas coisas para desintoxicar. Essas produtos para desintoxicar. E a água, e tempo. O que vai mandar agora é o tempo. Várias técnicas de manejo são utilizadas para tentar diminuir os efeitos negativos das baixas temperaturas ou até mesmo das geadas nos cultivos. Principalmente nas hortaliças, nas folhosas. Uma das técnicas utilizadas é a cobertura. Que pode ser feita com lona, com sombrite ou até mesmo com TNT. É importante ressaltar que se for um material mais pesado, é importante que sejam colocadas algumas estacas. Para que esse material não tenha contato direto com a planta e possa vir a prejudicar. E também em cultivos maiores, a depender do número de dias que vai se ter essa estimativa de dias com baixas temperaturas, pode ser utilizado somente nas plantas já estabelecidas. Ou seja, nas plantas maiores. Porque aquelas menores, após esse período de baixas temperaturas, essas plantas terão um tempo para se recuperar. Pois é, gente. Você viu ali, né? Todo o emprego para tentar salvar isso. E claro que todo esse reflexo, ele vai para a mesa do consumidor. Para o bolso, na verdade, do consumidor. Porque vai ter falta desses produtos, vai ter aumento na demanda por ele. O que tem no mercado, com certeza, vai ter o preço muito mais elevado. Então, a gente vai esperar aí um aumento em algumas hortaliças e também algumas frutas. Agora, o nosso entrevistado ali já falou algumas técnicas que o produtor pode usar para se preparar para frentes frias. E deve ter mais uma frente fria como essa agora de maio, né? Que derrubou os termômetros lá para 4 graus. Deve ter em junho também. Então, o produtor tem que se preparar. Claro que o AgroRecord vai falar mais disso aqui. Vai falar mais de técnicas que podem ser usadas para tentar salvar a produção. E é tudo uma cadeia, né, gente? Reflete para o produtor, vai refletir para a gente, consumidor final. Presta muita atenção. Chegou a hora das oportunidades aqui no AgroRecord, no mercado de trabalho, no campo. Vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de Apicultura Básica em Bom Jardim de Goiás. Período de 2 de junho a 4 de junho. Mais informações pelo Sindicato Rural de Bom Jardim. Tem mais oportunidade. Curso de Manejo Racional de Bolvinos de Corte em Montes Claros de Goiás. Período do dia 6 de junho ao dia 8 de junho. Informação no Sindicato Rural de Montes Claros de Goiás. E tem opção também de curso à distância. É o curso online de fixação biológica de nitrogênio. O cargo horário é de 20 horas. As matrículas até o dia 30 de maio, gente. Ainda dá tempo, viu? O início do curso é só no dia 1º de junho. Então corre para fazer sua inscrição pelo site que está aí na sua tela. Já aproveita, tira uma foto com o seu celular, mas eu vou repetir o site, tá? É o ead.senargo.org.br barra programa barra ABC tracinho cerrado. Vai lá, agarre essa oportunidade. Eu estou te desejando boa sorte. E a exposição Agropecuária de Jatai movimenta a cidade que se tornou uma referência no agronegócio em Goiás. Na verdade, no Brasil, gente. Durante toda a semana, o público que visitou a Espaja 2022 pôde conferir uma programação variada. O evento Jatai Agro, que faz parte da feira, reuniu personalidades que são destaques no agronegócio nacional. Foi um momento de troca de experiências e atualização sobre novas estratégias e tecnologias para o setor agropecuário. Cerca de 50 expositores participaram da feira. Segundo a estimativa dos organizadores, cerca de 80 mil pessoas devem aí passar pelo parque de exposição de Jatai durante todo o evento. Além de movimentar a economia do setor agropecuário, a feira traz muita diversão para os moradores e turistas. Uma das principais atrações foi o cantor Gustavo Lima. E a gente tem imagens aí do cantor do show, né, do Gustavo Lima, do embaixador. Vamos ouvir um trecho? O povo sedento por um show, né, gente? Faz tanto tempo, dois anos, sem poder conferir de pertinho ali o artista que as pessoas gostam. O embaixador é querido, principalmente no mundo do agronegócio. Quem não gosta dele? Só esse show aí já deve ter movimentado pelo menos umas 15 mil pessoas nesse show, umas 20 mil pessoas aí. Se a gente fizer as contas de quantas pessoas já passaram, o show foi na quinta-feira. E olha a quantidade de gente. O embaixador canta em mais de quatro horas, gente. O show dele é muito bom, realmente. Então, uma feira que movimenta a economia, traz as novas tecnologias do mercado, né, do agronegócio, traz encontros ali, troca de experiências e, claro, tem a diversão com os shows, né? Essas exposições que estão voltando no Brasil inteiro, principalmente aqui em Goiás. Ainda tem a de Goiânia, viu, programada aí para agosto. E ainda falando sobre esse assunto, na programação da exposição agropecuária de Jatai, a tradicional cavalgada reuniu mais de 600 cavaleiros e outras centenas de pessoas que não participaram do desfile, mas foram, claro, se divertir. Logo cedo, uma multidão de cavaleiros já estavam nas ruas. Cerca de 20 comitivas participaram da tradicional cavalgada Espagia 2022. A gente tem um público aqui agora, nesse exato momento, estimado em mais de 2 mil pessoas. Porque só cavaleiros deu em torno de 600 cavaleiros na cavalgada. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que seria tão bom. E, assim, superou todas as expectativas mesmo, sabe? A gente está muito feliz, a gente está realizada, assim, a gente hoje está só em festa mesmo. A cavalgada foi muito boa, o povo unido, e a cidade também agradece, o povo agradece também as cidades vizinhas. O trajeto teve início no lago de Acuí. Os participantes percorreram animados os 8 quilômetros de percurso, que só terminou no parque de exposições, com um delicioso almoço e muita música boa. É a minha primeira cavalgada, então eu estou muito feliz, porque eu sempre tive vontade de participar. Então eu estou muito feliz com isso. Massa demais, muito bom. Todo ano, quando eu fico uns dois anos sem ter, esse ano todo mundo veio, a última cavalgada teve, eu gostei muito. É isso aí, a exposição agropecuária de Jataí segue até amanhã, segunda-feira. Hoje à tarde tem desfile das Belas da Espaja, às 4 horas. E a partir das 6, tem as provas das semifinais do rodeio. E amanhã à noite, os melhores peões entram em cena na grande final do rodeio, que marca o encerramento dessa festa maravilhosa, viu? Não vai perder você que está aí na região. E a gente faz o nosso último intervalo, não vai sair daí, mas dá tempo de começar a preparar aí o almoço de domingo. Sabe que fruta é essa, gente? Vamos jogar aí na tela, você sabe? Pois é, daqui a pouco você vai saber no Agro Responde. E ainda, na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como é a produção de viola, os talentos de quem faz e de quem toca esse instrumento preferido dos sertanejos. Tanejos. Tanejos. Voltamos com o Agro Record deste domingo. Vamos dar uma olhadinha no mercado? A gente começa, então, com a cotação do milho aqui na tela para você. Em Diara, a saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 75,66. Em Rio Verde, a R$ 75,48. A variação da semana em Goiás é negativa, gente, 5,52%. Agora é a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 170,66 em Mineiros. E em Morrinhos, a saca é vendida a R$ 171,60. A variação da semana negativa, 2,44%. Agora a cotação do boi. A Arroba Vista está a R$ 268,00 em Cidade Ocidental. E em Goiânia é negociada a R$ 277,50. A variação da semana também é negativa, 1,91%. E chegou a hora de tirar a sua dúvida no quadro que eu mais amo, que porque tem a sua participação. É o Agro Responde. E um telespectador do Agro Record, que é morador de uma chácara em Abadia de Goiás, mandou para a gente esse vídeo. Vamos só conferir. O Cristiano, ele mostra essa fruta que tem no quintal dele. Formato interessante, bonita e saborosa, como ele mesmo contou para a gente. E pede mais informações sobre a espécie. O doutor Marcelo Kuhlman, que é biólogo e doutor em botânica, gravou para a gente uma resposta. Que fruta será essa, hein? Vamos conferir? Esse fruto, postado pelo Cristiano, é o famoso Mandacaru, da espécie Cereus jamacaru. Uma cactácea nativa da nossa flora, que é muito comum no Nordeste. Ela ocorre no Cerrado e, principalmente, na Caatinga. É um fruto comestível, da mesma forma que a Pitaia, e possui polpa adocicada e mucilaginosa. É também apreciada por diversas espécies de aves, como o Encontro, o Corrupião, Sabiás e Cambacicas. Se alguém tiver interesse em saber mais, no meu site, Frutos Atrativos do Cerrado, tem mais informações sobre essa espécie e também sobre centenas de outras espécies frutíferas nativas. Olha só, gente, Mandacaru, se tivesse fechadinho, vamos voltar ali àquela imagem da fruta, porque fechadinho eu ia arriscar a Pitaia, né? Aqui parece, mas aí quando você abre é totalmente diferente da Pitaia, só aqui mesmo. E tem um sabor parecido, né? Olha só, Cristiano, você tem Mandacaru aí no seu quintal. Que privilégio, hein? Já abre, já prova, já serve aí para a família e para os amigos. Se eu estivesse mais pertinho aí de você, ia aí para provar também. Fiquei curiosa de saber o gosto, se realmente é tão parecido com a Pitaia, porque a Pitaia é saborosa, né, gente? E se você tiver alguma dúvida também, tem alguma fruta exótica aí no seu quintal, ou algum problema na sua horta, na sua plantação, seja mesmo aquela plantação de apartamento, não tem problema. Manda mensagem aqui para a gente, o telefone está aí na sua tela. Eu só peço para você tirar foto ou gravar um vídeo, né, para a gente entender esse problema e correr atrás de uma resposta para você, de preferência na horizontal. Esse foi o quadro Agro Responde. Quem é do agro já ouviu o som dela. Encanta, anima, embala um homem do campo há décadas e séculos. Mas o que está por trás da viola caipira, hein, gente? Como que ela é feita? E quais os segredos por trás do pontilhado de 12 cordas? Eu adoro, é apaixonante, né? Para descobrir essas respostas, nós fomos conhecer um dos mais requisitados fabricantes de violas e violões do Brasil, e é daqui de Goiás. Vamos conferir na reportagem da Natália Mendonça. Há mais de 20 anos, Marcos Evangelista fabrica violas e violões. Um trabalho totalmente manual que começou meio sem querer. E a gente já trabalhava com móveis, né? Na época, usava muita madeira ainda. E ao ver aquele instrumento, me despertou curiosidade de saber como é que ele era feito. Não de tocar. Não de tocar, mas já que eu trabalhava com madeira, né? Veio a curiosidade. Então, eu peguei e perguntei ao meu pai. Meu pai tinha na fábrica, onde o rapaz do Luthier, na época, fazia o instrumento. Que, por sinal, é tio do meu pai, mas a gente não se conhecia. E perguntei para ele como é que era feito o início do instrumento ali, o material que era usado. Na época, até a gente começou a errar com escolha de material, porque normalmente os materiais são difíceis de encontrar no Brasil. Mas aí, ele me falou sobre as formas, que é essas peças, né? Ele era montado dentro de uma forma e foi me explicando. Aí eu peguei e fiz um primeiro instrumento. Ele é um luthier, profissional que fabrica e conserta instrumentos de cordas. Diga-se de passagem, o goiano é um dos melhores do Brasil. Normalmente, a gente começa pegando uma ideia do cliente. O que é que ele quer? Depois a gente passa para sonoridade, ergonomia, porque às vezes espessura de braço, tamanho do corpo, a pessoa quer um pouco maior, um pouco menor, a mão é pequena, tem que fazer um escalo um pouco mais fino, o braço mais fino. Normalmente é assim. E depois a gente passa para a execução do projeto, né? Aí formas, às vezes precisa fazer a forma que o cliente quer, entendeu? A gente fez um instrumento agora esses dias para um amigo, que precisou fazer todo um projeto renovado. Tudo, tudo. Desde a mão até os detalhes de roseta, de mosaico, tudo. Na oficina, ele desenha o instrumento, leva para o molde, cuida de cada detalhe. E se o cliente quiser, ainda dá para personalizar. Isso aí é o cliente que vai determinar. A conversa com o cliente, a gente começa o projeto de acordo com o que o cliente quer. São projetos individuais, feitos para cada profissional, né? Ou músico. A produção chega a 25, 30 instrumentos por ano. Olhando assim, dá para diferenciar de cara a viola de um violão. A viola é um pouco menor que o violão. Na oficina do Marcos, toda a madeira usada na fabricação dos instrumentos fica armazenada nesta sala, que merece um cuidado especial. Tem madeira da Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Então tem madeira de praticamente todos os continentes aí no mundo. E o que é aquele aparelho ali, explica? É um desumidificador. A gente precisa dele para tirar, retirar a umidade relativa do ar e deixar a madeira repousando aqui com essa umidade um pouco mais baixa. É da viola e do violão o som que embala o agro. E acredite se quiser, o Marcos não sabe tocar nenhum dos dois. Usa outras técnicas para afinar os instrumentos que ele mesmo produz. Eu precisava aprender alguma coisinha, mas hoje eu não tenho muito tempo. Eu até tenho muitos amigos, professores, clientes, professores que incentivam. Mas eu acho que eu não tenho dom, não. E aí como é que você testa para saber se está ok, se está tudo certo? Essa parte de sonoridade, de afinação, isso a gente acaba desenvolvendo com o texto. A produção de violas e violões pelas mãos desse Marcos aqui tem uma fila de espera de quase dois anos. Enquanto isso, quem tem uma viola feita por ele aproveita para tocar. Esse outro Marcos aqui é um violeiro de mão cheia. E já aprendeu que dentro dessa viola, na verdade, tem uma orquestra? Pois é, esse viola é um instrumento muito rico. Uma viola imitando a harpa de concerto. Caixinha de música Guitarra portuguesa, origem da viola Japão Espanha Terminou no Brasil Uma vez eu falei isso, o sujeito levantou da plateia e falou Como terminou no Brasil? A viola começou no Brasil, bem cardinho. Toca sozinha A gente vai pegando uma certa intimidade com a viola, vai e ela toca sozinha, sabe? E vai eu tentar fazer isso aqui, ó. Se não tiver o controle total aqui, não adianta nada, né? Olha, o controle total é um negócio complicado para o violeiro, para o músico, né? O instrumento é uma vida inteira de dedicação. Eu falo que eu fico dois dias sem mexer, sem tocar viola, eu sinto uma diferença. Três dias, três dias a plateia sente. Então, o instrumento musical é uma vida inteira de dedicação. O melhor tocador é aquele que disfarça melhor os erros. Isso é igual na vida mesmo, né? Marcos Biancardini é um violeiro goiano premiado. Começou a tocar aos 16 anos e nunca mais parou. Eu comecei a tocar viola para tocar por meus pais. Meu pai, ele é apaixonado por viola, minha mãe, minha avó. Eu nunca imaginei que se tornaria a minha profissão, eu viria a viajar o mundo tocando viola. E eu não tenho como separar Deus da minha vida de violeiro, principalmente, porque eu nunca estudei música. Sou formado em administração. Aí as pessoas perguntam, o que você faz? Eu administro as dez cordas da viola e dá trabalho, e dá trabalho, sabe? Marcos começou a tocar viola por curiosidade e hoje conhece um instrumento melhor que ninguém. Essa viola, por exemplo, que eu estou tocando, ela tem uma técnica incrível de construção. Ela é uma double top, ela é um tampo duplo. Ela usa aqui no tampo, chama nomax. Então, é um instrumento de altíssimo nível, né? É um instrumento realmente para salas de concerto. Uma afinação perfeita, um volume incrível. Essa outra viola aí é especial. É a viola que pertenceu ao Tião Carreiro. Eu namoro essa viola desde criança na capa dos discos. Nunca imaginei que eu teria a honra de estar com essa viola hoje. Na verdade, eu sou um guardião, porque esse instrumento não é de uma pessoa, isso aqui é do Brasil, isso é do mundo, isso é de quem gosta da viola, né? Mas eu sou tão fanático por essa viola que eu mandei fazer essa correntinha aqui com o mesmo desenho da mão da viola do Tião. Se a viola toca o agro, chora a viola. Ela toca o sertão, ela toca a plantação, ela toca o mundo do agronegócio, né? Que é o que alimenta o mundo. O instrumento que toca isso, eu falo o instrumento que ponteia isso, é a nossa viola caipira. Eu falo que a viola é um instrumento divino, tudo que toca parece um hino. Cada corda tem uma missão, da mais fina até o bordão. Quando toca todas juntas, ouve-se música, mas escuta-se oração. Siriema canta bonito. Gente, é de arrepiar. Estou arrepiada aqui, que linda, né? É realmente, é o som do campo, é o som do sertanejo, é o som do agronegócio. Que movimento esse país. Eu tenho certeza que esse som aí, do Marcos, te fez lembrar muitas coisas boas, né? Porque me trouxe essas lembranças boas, boas. É isso que a gente precisa, de coisas boas para dar mais ânimo para a gente viver, viu? E antes de terminar o programa, vamos mostrar imagens das abelhas que estão sendo monitoradas no Bosque dos Buritis, em Goiânia. A Agência Municipal do Meio Ambiente começou a percorrer os parques de Goiânia em busca de colmeias. A intenção é identificar e monitorar e proteger as abelhas, que são muito importantes, gente, para a polinização essencial para a produção de alimentos. Aí, olha só que imagens maravilhosas do nosso repórter cinematográfico, o João, que sempre nos presenteia com essas imagens. Pensa aqui no AgroRecord, quando ele vê uma imagem diferente, ele fala, Nayara, olha só o que eu tenho para vocês. Obrigada, viu, João querido? E obrigada a você, meu amigo, minha amiga, você que está na cidade, no campo, acompanhando a gente nessa manhã de domingo. O AgroRecord acaba aqui, foi muito rápido, né? E muito gostoso também de acompanhar o que é novidade, o que a gente tem aí de informação no agronegócio. O agronegócio, você pode fazer parte também, viu? Mas a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto